O caminho parece difícil, eu não tenho mais forças em mim Mas eu sei, preciso seguir Nessa estrada eu sigo sozinho, não encontro amigos, ninguém pode ver Minha dor, tão cansado estou, lágrimas de dor Os meus pés que não sabem onde ir Eu procuro em mim as respostas, sei que nunca entenderei Preciso de ajuda, com medo estou, eu preciso prosseguir Teu olhar de amor entra em minha alma Com teus braços de amor, vem me encontrar Pai, tão cansado estou, ajuda-me Vem mostrar o caminho Toma-me agora em teus braços, salva-me Essa luta que tenho em minha vida Já não faz diferença porque sempre estás Ao lado meu Acredito em tua promessa E eu sei que ao chamar você vem me ajudar Não vou temer Toda vez que eu pensar Que irei perder O Senhor me erguerá E em seus braços seguro estarei Eu já sei onde está meu refúgio Sei onde está minha força Posso contar com o poder do Senhor Que conhece o meu coração Teu olhar de amor entra em minha alma Com teus braços de amor, vem me encontrar Pai, tão cansado estou Ajuda-me Vem mostrar o caminho Toma-me agora em teus braços, salva-me Achei o meu caminho, tenho tua direção Não ando mais sozinho, te encontrei, Senhor meu Deus E todo o pecado que me afastou de ti Não mais existirá Eu sei, eu sei Encontro forças só em ti Dá-me pra sempre tua paz, Deus Vem me mostrar o caminho Toma-me agora em tuas mãos E vem me guiar E vem me guiar Pra sempre Deus Eu sei que o meu caminho Estará seguro em tuas mãos Vem, Senhor, me guiar Vem, Senhor, me guiar Estou em tuas mãos Vem, Senhor, me guiar Vem, Senhor, me guiar Vem, Senhor, me guiar